O maior fornecedor e distribuidor de jeans é Carol Jeans com o melhor preço. Aqui nessa loja, eu vou gravar hoje, eu tenho peças já no tricô do Brasil a partir de R$ 9,99. Se quer conferir tudo isso e muito mais, roda a vinheta! Carol Jeans é o maior fornecedor. Carol Jeans, eu falo Carol Jeans, Carol Modas, é o maior fornecedor de jeans aqui do Brasil. Exclusivamente aqui na Feirinha da Concórdia, tá? Vamos lá, já falei na vinheta que eu tenho peças aqui a partir de R$ 9,99. Nossa querida colaboradora Giovana já está aqui. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, e você? A Carol é um sucesso, né? Com certeza. Que maravilha! Giovana, esses croppedzinhos que já estão um sucesso para usar com shortzinhos que eu vou mostrar aqui com o melhor preço. E olha, tamanho padrão e tamanho pulsais. Esse aqui está quanto? R$ 9,99. R$ 9,99, gente. Aí você pode escolher variação de cores. Olha só, eu tenho no rosa, eu tenho no preto, eu tenho no branco, eu tenho no verde R$ 9,99. Mas eu tenho de R$ 14,99 também, não esqueça. E é aquele tricô gostoso, né? Aquele tricô mais encorpado. E é aquele tricô, gente, que você pode usar em qualquer estação. Ó, e tem assim maiorzinho também. Ah, tem esse modelinho. E quanto? Esse está R$ 15,00 também. R$ 15,00, estilo garrafinha, né? Sem ser com a gola de alça. Ó, no zebrado, R$ 14,99. Gente, quando eu falo que a Carol Jeans distribui para todo o Brasil e é o melhor, pode ter certeza. Olha só, a Giovana me falou que além desses croftzinhos de R$ 9,99, R$ 14,99, você vindo presencialmente aqui no corredor S, loja, do 40 ao 46, tem shortzinho de quanto, Carol? Olha só, R$ 30,00, Giovana, R$ 30,00, gente, ó. Esse está na promoção. Só que essas aqui são de promoção, tá? É aqueles que tem grade furada, é isso? Isso. Aqueles que não está com a grade completa, tá? Já comecei com muita promoção e com preço baixo, agora eu vou mostrar mais novidades. Eu tenho calça também, três calças por R$ 120,00 aqui na Carol Jeans. Do 36 ao 46. Do 36 ao 46. Ó, que bonita é essa? Tem preta também, ó. Ah, essa calça, três calças por R$ 120,00, e olha a preta, que todo mundo procura. Ó, tem jogger também. Ah, jogger também entra nessa promoção? Três calças por R$ 120,00, isso mesmo, é Carol Jeans, tá? É Carol Modas do Corredor S, da Feirinha da Concórdia, do 40 ao 46. Pulsais também as calças. Pulsais, pulsais. Eita, olha essa Pulsais, que bonita. Diferente, né? E essa é quanto, Giovana? Essa tá a partir de R$ 80,00. A partir de R$ 80,00 a calça Pulsais. Olha que linda, que jeans diferenciado. É aquele jeans maravilhoso mesmo, tá? Sim. Vamos mostrar mais. E essa colorida aqui é o quê? Pulsais? Pulsais também. Ah, Pulsais não vai sair da moda, não. Vai ter aquelas cores que... Ó, é pantalona? É, ó, a preta também. Pantalona tá super... Tem várias cores. Olha essa verde que tá super em alta, gente. Olha isso. Ó, tem várias cores. Super em alta. Moça, que bonita. E essa daqui é quanto? Mesmo valor. Mesmo valor? R$ 80,00? Isso. R$ 80,00 essa calça. E veste até que número, Giovana? Até os R$ 52,00. R$ 46,00 aos R$ 52,00. Mas olha a variedade que eu tenho e com bastante elastano. Os shorts tá quanto, Giovana? A partir de R$ 50,00. A partir de R$ 50,00. R$ 50,00? R$ 50,00? É. Somente. Olha esse que lindo. Gente, olha esse que lindo. Esse daqui acompanha o cinto. Ó, com destroyed, com desfiado aqui na barra. A partir de R$ 50,00, né? É isso. Tem detalhe na bunda também. Olha que lindo. O bordado no bolso de trás, gente. Olha isso. Olha só. E aquele jeans, aquele jeans básico, né? Aquele jeans 100% jeans. E tem com lycra também. Tem com lycra também. Eita, Giovana tá acelerada. Giovana quer mostrar. Giovana quer mostrar porque ela quer vender, gente. Olha, a oportunidade pra você comprar aqui na Carol Jeans é muita. Abasteça seu estoque agora pro final do ano, porque você precisa de mercadoria pro final do ano. Esse aqui tá quanto, Giovana? 50 também. Esse é o plus. 50 reais. Sabe aquele básico preto? Nós temos aqui na... Ô, Giovana, e esse aqui é lindo? Esse é lindo. A partir de R$ 40,00. Gente, a partir de R$ 40,00. Cacá, a Carol Modas, a Carol Jeans, envia pra todo o Brasil? Envia pra todo o Brasil. A partir de seis peças. E pode ser peça variada, né, Giovana? Olha que lindo. Gente, olha cada short lindo que acabou de... Esse é novo. Carlos Vitor, frisa bem o brilho desse short. Ele tem brilho. E quanto tá esse? R$ 40,00 também. R$ 40,00 só? Olha esse. É aquela peça premium, peça de boutique com preço de fabricante, ó. E a numeração desse short, Giovana? Do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Do R$ 36,00 ao... Olha esse que lindo, que patricinha. Do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Mostrando pra vocês que a gente tem uma variedade de minissaias bem grande. As minissaias é a partir de quanto, Giovana? Mesmo valor também, R$ 40,00. Isso. Que maravilha. Vem pra cá, Carlos Vitor. Ó, olha isso. Olha cada short mais... Ah, tem a bermudinha ciclista. Sim. Que é um sucesso. Rina acompanha o cinto. Olha só. E ainda é Levanta Bumbum. Quanto tá essa... R$ 40,00 também. R$ 40,00 também. Maravilha. Vem pra cá que eu vou te mostrar. As com franja. Que tá um sucesso. Que é os shorts da Anitta. Isso. Ó, tá um sucesso. Só a Carol Modas tem esse jeans diferenciado. E temos jaqueta também. Temos jaqueta? A gente vai mostrar as jaquetinhas, tá? Vem pra cá, Carlos Vitor, que eu vou mostrar pra vocês. Esse modelinho de calça. Que é a calça preta. A calça preta básica que todo mundo pede. Gente, olha. Essa calça é aquela calça skinny. R$ 3,20. E olha essa... Nossa, essa aqui bonita. Está bem. Olha que calça linda. Esse verde. Olha essa outra que linda. Acompanhe o cinto. Que calça linda. E esse shortinho, R$ 40,00. Olha só. E a Carol Modas aqui da Feirinha da Concórdia é sucesso. Eu mostrei aquela calça lá no cabide. Dá uma conferida como ela fica aqui no manequim, gente. E olha. O plus size também. Ô, Giovanna, o nosso plus size vai até o... R$ 52,00. Até o R$ 52,00. Aí você me... Olha... Não. Gente, dá uma... Dá uma olhada nesse short croixá. Lindo. Tem o topper também? Isso. É o conjuntinho. Mas aqui é o conjunto. Isso. Maravilha. Agora, deixa eu te falar. Os macacão que a Carol Modas tem. Que a Carol Modas... Carol Jeans tem. Cada um mais lindo que outro. Gente, eu te falo que a Carol Modas é aquela peça de boutique com preço de fabricante. O melhor preço. Aí você quer as jaquetinhas. Que são aquelas jaquetinhas a temporal. Aquelas peças que você usa o ano inteiro. Você pode fazer os seus pedidos. Eu vou falar a forma de pagamento. Eu vou falar a forma que vocês vão fazer o pedido. A gente envia ônibus de excursão, correio, transportadora. Eu faço questão que vocês venham comprar aqui na Carol Modas. Sabe por quê? É minha parceira. Essa loja eu assino embaixo. Essa loja de confiança e de credibilidade. Eu estou em apenas uma das unidades do corredor S. Mas nós temos outra unidade no corredor Q, no corredor B, no corredor E. É isso? Então, vocês sabem que aqui, aqui realmente tem bala na agulha e consegue enviar a sua mercadoria com o maior carinho, com a maior credibilidade e confiança. Eu estou pegando essas calças no Plus Size de novo, gente, porque eu vou te contar. Isso aqui é tendência, é sucesso. Coleção primavera-verão que já chegou e com o melhor preço. As calças vestem até que número? As 52. Até os 52. 46 aos 52. A Giovana já repetiu mil vezes, mas eu gosto de frisar para você que é Plus Size. E aí, olha a variedade de shortinho. É só entrar em contato nesse telefone que está aqui na barra do vídeo, fazer o seu pedido e a gente envia para todo o Brasil. Eu vou mostrar, né, por desencargo de consciência, eu vou mostrar o cartãozinho para vocês entrarem em contato e já fazer os seus pedidos. Não é isso, Giovana? Isso. Giovana, qual o recadinho que você passa para os nossos clientes e os novos compradores? Pode falar. Venha, vem para a loja. Isso. Giovana, a gente abre aqui de que horas a que horas? Das 6 às 3. Das 6 da manhã até as 15. Forma de pagamento, Giovana? Dinheiro, PIX e cartão. Ah, Carol Modas aceita cartão de crédito? Olha que maravilha. Para você que está em qualquer região, o PIX, né, o queridinho PIX, transferência bancária. A mercadoria só sai da loja quando os comprovantes estão tudo ok. E estando tudo ok, pode ficar tranquilo que você vai receber a sua mercadoria. Uma mercadoria prêmio diferenciada com preço e qualidade é Carol Modas. Obrigada, Giovana, mais uma vez, viu? Obrigada a você. Não deixem de compartilhar, se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho para receber as notificações do YouTube, principalmente aqui, da Carol Modas. Beijos e próximo vídeo.